Saia o sol amanhã E a lua tão vigente do céu E as estrelas refugentes Vão rasgando o céu Dizendo Deus é real É muito real Deus é real Num sorriso de criança Ele mostra a esperança E no brilho de seus olhos Mostra luz e bonança No abraço de um irmão Ele mostra a emoção Numa lágrima A saudade Do amor Sinto sua mão Ele é real Ele é muito real Ele é muito real Com um sorriso de criança Ele mostra a esperança Ele mostra a esperança E no brilho de seus olhos Mostra luz e bonança Agora eu quero ver No amor O amor O amor cobre uma multidão O amor cobre uma multidão de pecados Onde tem o amor? A liberdade real A paz Se você está com ódio Com ira Com inveja Hoje é noite Que você é que pode virar dia Na sua vida O amor cobre uma multidão de pecados O amor cobre uma multidão de pecados